Hoje é comemorado o Dia Mundial Sem Carro, por isso, diversas ruas aqui da capital estão fechadas para as comemorações. A gente vai falar ao vivo com o Nolan Robertos. Nolan, conta pra gente onde ficam essas ruas. Oi, fica bem no centro de São Paulo, as ruas ficam bem no centro de São Paulo. A gente tá aqui no Viaduto do Chá, ponto turístico até de São Paulo. Esse horário, normalmente, viu, Matheus, pra quem conhece aqui o centro, as ruas já iam estar lotadas. Agora dá uma olhadinha só. Estão vazias. Aí você me pergunta, olha, mas tá interditado, tô vendo um ônibus passando ali no fundo. Ônibus, pode. Transporte público, pode. Táxi, pode passar por aqui. A gente vê ali uma moto da CT, ali fica o bloqueio. São várias ruas aqui no centro da cidade. Eu vou falar pra você quais são elas. Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá, aqui onde a gente tá, né? Em trecho da Rua Florencio de Abreu, Praça da Sé, Rua Vasconcelos, perdão, Rua Vasseslau Brás. Eu tenho que olhar a colinha aqui, viu, Matheus, porque são muitas ruas aqui no centro da cidade. Praça da Sé, com a Rua Floriano Peixoto, Rua Coronel Xavier de Toledo, com o Viaduto do Chá, aqui onde a gente tá. E a Rua Florencio de Abreu, com a Ladeira da Constituição. Essas são as ruas que estão interditadas e elas ficam assim, ó, mais gostoso, né? O pessoal consegue andar com tranquilidade, sem carro, o Dia Mundial Sem Carro, que é comemorado hoje. Então, essa é uma ação que a Prefeitura de São Paulo faz. Interdita aí algumas ruas do centro da cidade para os veículos comuns. Só pode passar por aqui, então, com o transporte público. Ônibus e táxi, ou então, se você preferir, pode vir a pé, ou então até mesmo de bicicleta, viu, Matheus? Muito obrigado, viu, Nolan Robertos. Olha que imagem linda aqui do centro de São Paulo. Daqui a pouquinho isso daí vai estar cheio de gente. Uma sexta-feira muito feliz para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui na Record.